O terceiro seminário de avaliação parcial dos projetos de prevenção e combate ao vírus Zika aconteceu entre os dias 30 e 31 de outubro na sede da Capes em Brasília Na abertura do evento, Anderson Correia, presidente da coordenação falou sobre a importância do trabalho desenvolvido nesse tema A Capes apresa muito, não apenas para fazer a oferta de bolsas mas que essas bolsas sejam associadas a projetos estratégicos É com parceria que a gente consegue fazer mais coisas, ter mais resultados e evidentemente em parceria com todos vocês que coordenam os projetos e representam as instituições de ensino e pesquisa no país que fazem esse desenvolvimento É importante também que a gente cada vez mais se preocupe com os resultados diretos da sociedade Os trabalhos avaliados no seminário são frutos da parceria entre a Capes, o CNPq e o Ministério da Saúde para apoiar projetos de pesquisa com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção do vírus Zika assim como no combate ao mosquito Aedes aegypti Durante o evento, os 150 participantes foram divididos em grupos de trabalho Cada grupo é formado por pesquisadores e conduzido por consultores indicados pelo Ministério da Saúde Eles deverão analisar 70 projetos propostos por 35 instituições de ensino superior de todas as regiões do Brasil